Abertura 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 E em primeiro lugar com 2.38 Daniela da Silva Parabéns, meninas Agora convido as vintas garotas a trocar as flores para as vossas vencedoras e após a entrega de flores podem entregar os troféus e também para as vencedoras. Bom, galera, agora é o seguinte, tá? Acorda esse. Troféu na mão, sorriso no rosto. Ergam, foto oficial. Vamos lá. E as palmas, galera. Onde estão elas? Boa. Nossas vencedoras. Parabéns, meninas. Parabéns, meninas.